Como é que tá sendo pra você, Flavião? Como é que foi esse último ano pra você, assim? Como é que você tá? Porque, galera, todo mundo te acompanha aqui, assim, poucas pessoas que estão aqui não te acompanham. Tô meio que chovendo molhado. Eu ficar, sabe, contando o seu background, porque, enfim, a turma toda é super seu fã, mas... Como que você passou esse último ano, assim? Olha, o último ano foi um ano duro. Sim. É assim que eu classificaria, né? A Covid, ela foi um meteoro que caiu na Terra e que destruiu metade do ecossistema empreendedor. Muita gente fechou suas empresas. Sim, sim. Muita gente perdeu o emprego. Muita gente foi impedida de trabalhar, não pôde trabalhar, ficou em casa, teve que lidar com desafios familiares, até psicológicos, né? Eu diria pra você que, apesar de ter sido um período vitorioso, foi bastante duro e bastante assustador, no primeiro momento. Uma carga emocional que, cara, foi dura pra todo mundo, né? É, mas eu diria pra você, assim, você imagina você ter 400 escolas e elas estão todas fechadas. Sim. É duríssimo. Ou você tem ali um clube de futebol, com estádio, com torcida e, de repente, tá tudo fechado, não pode ter torcida, não pode ter jogo, tudo parado. 52 patrocinadores, tudo parado. Isso é duríssimo. Duríssimo, duríssimo e desafiante demais. Muito desafiante. Então, não foi um período fácil, foi um período duro, foi um período, de certa forma, assustador, no primeiro momento, porque, quando tu pensa, como é que é um negócio fechado? Às vezes a pessoa pensa, pô, o negócio fechado é só fechar a porta e tá tudo bem. Não. E as despesas que tem ali? Sim. Você tem que pagar aquelas despesas. O custo de um clube de futebol fechado é de dezenas e dezenas, múltiplas dezenas de milhões de dólares, para que ele exista. Não, você não consegue imaginar a sua cara, por exemplo, naquela primeira semana de lockdown total? Fecha as 400 escolas e fecha o meu estádio. Você é puto. É tudo fechado. Não, eu vi ali que houve um determinado momento que você começa a pensar, olha, vai me custar centenas de milhões de reais para manter isso vivo. Sim. Do contrário, ele morre. E isso bate muito com o que eu costumo dizer, que estabilidade não existe. Não existe. Não existe. Quem planejou Covid? Ninguém. Quem sabia disso? Ninguém. Quem no Réveillon de 2019 para 2020 estava nos seus planos do ano ficar trancafiado dentro de casa ou fechar suas empresas? Não é? Suas empresas. Sim. Muitas empresas desapareceram, fecharam. Você imagina o que ia ser dono de um negócio de cruzeiro marítimo? Nossa. O que ia ser dono de uma rede cinemas? O que ia ser dono de uma agência de viagens? De uma companhia aérea? De uma rede de escolas? De um clube de futebol? Cara, empresas de eventos. Você pega aqui a Credit Card Hall, que é uma grande casa de eventos. A gente sempre fez evento todo ano. Não tem mais para fazer. Fechou? Você quer ir no Circo de Soleil? Acabou. Não existe mais. Sim. Quantos restaurantes fecharam? Muitos. E óbvio que a gente se adapta a esse processo hoje, porque a gente se acostumou. Mas a realidade é o seguinte, é um meteoro gigantesco que bateu na Terra e é absolutamente destruidor. E isso reflete. Estabilidade não existe. Eu acho que essa frase sua, primeiro, amor, eu estou muito feliz com a tua volta, porque eu estava duas semanas, Flávio. Ah, é? Encostada, assim, não falei que ele folga. Não estava encostada, eu estava com dores. É verdade, é verdade. Mas também foi o seu aniversário também, né? Foi. Como você não estava aqui, estou muito feliz de volta no podcast. Mas essa frase, estabilidade não existe, eu acho que nunca fez tanto sentido no último ano. Para quem ainda duvida, né? Para quem ainda duvida, mas eu quero saber aonde nasceu essa frase para você. Eu não lembro, por exemplo, eu tinha acompanhado há tantos anos, cara. E para mim, você lembra a primeira vez que você falou isso na internet assim? Ou da onde veio esse seu pensamento de estabilidade não existe? Porque é muito lógico. Mas a primeira vez que você jogou essa frase para o mundo foi por causa de uma experiência que você passou, uma parada que você viu ou uma coisa que você me acreditou? A primeira vez que eu falei essa frase da internet foi em 2010. Num vídeo que está lá. Dinossauro na internet ganhando conteúdo, hein, cara? Eu vou procurar aqui o vídeo que eu falei. Foi de um vídeo... Eu fiz uma série, se não me engano, de 10 vídeos no Geração de Valor, que na época tinha muita audiência. Um milhão de views num vídeo era uma coisa absurda. Há 10 anos atrás, né? 10 anos atrás. Mais de 10, né? 11 anos, né? Deixa eu só achar aqui qual é o vídeo. Mas é um vídeo, se não me engano, que eu falava sobre você ter que tirar os intuitos para construir. Não estou... A minha internet aqui não está funcionando. Mas foi um primeiro vídeo que eu falei que estabilidade não existe porque... Na época eu falava, olha, você está tudo bem aqui hoje, mas pode ter um terremoto. Sim. Pode ter uma tragédia, pode ter uma crise econômica. Lembra que em 2010 o Brasil crescia, se eu não me engano, 7% do PIB. O Brasil bombando. Sim. O Brasil crescendo. O dólar era 1,56. Não é? Você tinha mais de 18 milhões de jovens querendo fazer concurso público por causa da estabilidade. E naquela época, com o Brasil no topo, a gente falou que estabilidade não existe. Então, porque... Qual é o fundamento filosófico para isso? Porque quando você acredita na estabilidade, você toma decisões na sua vida baseado nessa premissa. A estabilidade é uma premissa. É uma premissa. E aí se você tiver como premissa algo que não existe, você pode se machucar. Boa. Então, basicamente, assim, na nossa vida a gente vai ter que escolher entre segurança e liberdade. A escolha é sempre entre segurança e liberdade. Imagina uma gaiola com um passarinho dentro. E a porta da gaiola está aberta. Dentro da gaiola, você é mais seguro. Um passarinho dentro da gaiola é mais seguro. Um gato não consegue entrar dentro de uma gaiola? Dentro da gaiola você tem a alpiste. Tem lá, alpistezinho. Todo quinto dia útil, lá tem alpiste. Você entendeu? Então, o que acontece? O passarinho tem essa opção de pegar e bater a asa e voar, sair dessa gaiola. Só que fora da gaiola, tem o gato. Não tem o alpiste. Ele vai ter que arrumar a comida dele. Então, você vê, é um trade-off. Um tem mais segurança, tem comida, mas tem alguma proteção. Ou sensação de proteção. Fora, ele não tem essa proteção e também não tem a comida garantida, ele vai ter que arrumar a comida dele. Só que ele tem a liberdade. Aí, vamos lá para o passarinho que está dentro da gaiola. Ele tem essa proteção, realmente? E se o dono dele morrer? E se não tiver mais alpiste? Ele fica trancado dentro de uma gaiola sem alpiste? Sem alpiste. Sim. Porque alguém põe aquele alpiste ali. E se esse alguém morrer? Se esse alguém faltar? As pessoas morrem. Então, entre a segurança e a liberdade, essa é uma decisão filosófica de vida. Qual é a tua metáfora de vida? Você quer voar ou você quer ter segurança dentro da gaiola? Quer dizer, suposta segurança. Esse é o ponto. Mas isso é uma coisa interessante porque as pessoas sempre negligenciaram isso. Por mais que isso sempre foi falado, as pessoas nunca deram atenção porque não existia algo eminente que pudesse, de fato, prejudicar todo um sistema ou que batesse assim. Ela achava que não tinha. Exato. Aí até aconteceu. Então, eu falo assim, não tem um mal que não tragam bem. Então, hoje as pessoas entendem, de fato, que você precisa juntar dinheiro. Isso sempre foi falado. Que você precisa de um plano B. A gente fala bastante de vendas. Por muito tempo isso foi negligenciado. As pessoas tinham preconceito em relação a isso. E hoje estão buscando programas para aprender a vender e entender que precisa trazer uma fonte de renda extra. É óbvio que a catástrofe em questão de saúde é gigantesco. Isso não é um mal que trouxe o bem. A gente está olhando na ótica econômica. Mas olhando na ótica econômica, o quanto hoje a gente tem de pessoas despertas, que estão hoje cada vez mais precavidas e buscando por alternativas, é absurdo. E eu acho legal que você também, Flávio, não só... E assim, você sempre manda uma estabilidade no Existe, onde às vezes o cara acha, não, Flávio, eu sigo os seus conselhos, que legal, eu tenho um negócio muito sólido, eu vendo para clientes muito grandes, eu estou bem. Aí você, estabilidade não existe. Não existe. Não existe. Você não sabe se o seu cliente vai te trocar agora? Exatamente. Por exemplo, o cara que acha que está estável no casamento, a mulher vai encher o saco dele uma hora. Às vezes até você pessoalmente, quando... Flávio, você já é bilionário, para você estabilidade existe. Bota a foto, Saque Batista. Você sempre gosta de trazer a galera para a realidade, dar alerta, né, cara? Você tem que estar sempre em alerta. Vamos lá, vamos falar de casamento. Casamento é um jardim. Esse jardim está lindo, maravilhoso, bonito, flores bonitas, está bem cuidadinho. O que acontece se você para de cuidar daquele jardim? Morre. Vai virar um mato, matagal. Mas se praga. É praga, vai virar um matagal horroroso, entendeu? Então é o seguinte, se você não fizer nada, tudo se deteriora. Isso é estabilidade, não existe. Top. Se você não fizer nada, tudo se deteriora. Para que algo esteja de pé, eu preciso trabalhar para que algo esteja de pé. Só que eu só vou trabalhar se eu acreditar que eu não tenho estabilidade. As pessoas acham que estabilidade é só o direito de não ser mandado embora de um emprego. Isso não é estabilidade. Até porque esse direito, ele pode mudar. Eu lembro que nesse vídeo, se eu não me engano, o título do vídeo é Livre-se dos Entulhos. Do Geração de Valor, foi a primeira vez que eu falei de estabilidade não existe, em 2010. Mas eu lembro que eu falei de que mais de 100 mil funcionários públicos da Grécia tinham sido acabados de ser demitidos na crise da Grécia. Eu lembro. E o Brasil não tinha nenhum indício de crise. Hoje já tem. Não é? Hoje tem. Por quê? Porque o Brasil hoje gasta mais do que arrecada. Uma hora não vai ter dinheiro para pagar as contas. E na hora que isso acontecer, não tem lei de estabilidade que vai resolver esse problema. Porque não vai ter dinheiro para pagar a conta. Vai faltar o alpiste. Então, quando a gente tem a certeza que estabilidade não existe, a gente se levanta da cadeira, cria uma renda extra, vai vender, vai se desenvolver. Não vai achar que está tudo garantido. Não vai negligenciar no casamento, nas relações, no trabalho. Vai cuidar do seu jardim. Nossa, achei isso muito legal, cara.